Então hoje a gente celebra os 250 anos de Porto Alegre E eu realmente acho que a cidade é, acima de tudo, um encontro das pessoas que a constroem Eu só consigo pensar Porto Alegre a partir das pessoas que me fazem permanentemente decidir ficar aqui E dos lugares É como aquele poema, aquele poema do Quintana, que é talvez o meu poema preferido sobre a cidade E também o preferido do Quintana Em que ele diz que ele olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo É nem que fosse o meu corpo Ou seja, olhar Porto Alegre é ver a vida que brota nela nesses 250 anos Porto Alegre é a cidade que eu nasci Mas também é a cidade que eu deixei ainda criança e que voltei adolescente E portanto eu sou também uma pessoa que voltou de fora para dentro dessa cidade E essa cidade me acolheu Para mim, uma das imagens mais emblemáticas da cidade Que mais compõe o meu imaginário É a ponte, a antiga ponte sobre o Guaíba Porque quando eu vinha da região sul, onde eu morei até os meus 14 anos Quando eu vinha de lá para a minha cidade, para a cidade que eu tinha nascido Aquela era a imagem da chegada Eu chegava por ali e eu via toda a exuberância do rio e da cidade Ladeada por esse rio imenso Que é um lago que leva nome de rio Depois quando eu voltei para cá A cidade que me abraçou, que me acolheu Essa cidade me ressignificou E eu pude então conhecer lugares e pessoas que eu não conhecia E foi nessa cidade que eu fiz o meu ensino médio e que depois fiz a universidade Foi essa cidade que muito jovem me elegeu sua vereadora E que fez, a partir da descoberta das suas desigualdades Tão gigantes e tão invisibilizadas Fez com que eu soubesse que o mundo é sim um lugar bom Mas que ele precisa ser profundamente transformado Porque é desigual demais E Porto Alegre também tem essa cara do mundo Essa cara cosmopolita Dos teatros, das bandas de rock E da desigualdade Duma desigualdade que esconde Em determinadas regiões As pessoas mais pobres Tentando as tornar invisíveis Bom, essa cidade me abraçou E fez a sua vereadora mais votada Tão jovem Muito jovem Aos 23 anos de idade Depois, foi Porto Alegre que me fez Sua deputada federal Sua deputada estadual Foi essa cidade que sempre me deu a convicção De que era preciso seguir lutando E foi por essa cidade que eu decidi voltar de Brasília E concorrer há muitos anos atrás a deputada estadual Porque eu sentia falta lá em Brasília De alguma parte de mim E todas essas partes de mim Seja o movimento social na rua Seja a minha família Todas essas partes Estavam aqui em Porto Alegre Então, essa cidade Que é a cidade que eu conheci o meu marido A cidade que o meu marido canta A cidade que fez também com que o meu marido Caminhasse por suas ruas E produzisse a sua arte A cidade que nós criamos Os nossos filhos amados A nossa filha querida Essa cidade comemora hoje os seus 250 anos E se é verdade que ela diz muito pra mim Se é verdade que eu fui e sempre decidi voltar Se é verdade que quando eu vou Eu sinto falta de parte de mim mesma E essas partes, tal qual Uma colcha de retalho Se espalham por essa cidade De maneira difusa Em pessoas, em lugares Em contradições, em vida Na feira ecológica Nas comunidades No carnaval No teatro Na vida No brique No lago Na ponta grossa Nos lugares que existem E que vibram E que formam uma cidade Também é verdade que nós Ainda temos muito pra construir Celebrar os 250 anos de Porto Alegre É celebrar aquilo que eu sou Aquilo que nós somos Mas é também celebrar e lembrar As razões pelas quais nós seguimos lutando Nós seguimos lutando por uma Porto Alegre Que volte a ser mais justa Uma Porto Alegre que seja solidária Uma cidade que acolha a sua diversidade Uma cidade que respeite seus moradores Garantindo água e luz Pra todos e pra todas Uma cidade que não tenha tanta casa vazia E tanta gente sem casa Uma cidade em que todas as crianças Tal qual minha filha Tenham acesso à educação infantil E à escola E que ali possam ser alimentadas E que façam as três refeições por dia Uma cidade que seja ambientalmente sustentável Que valorize aqueles e aquelas Que trabalham pra garantir a sustentabilidade Como são as nossas catadoras E os nossos catadores de materiais recicláveis Uma cidade que seja viva Que seja linda porque é humana Uma cidade que a gente possa Simplesmente Viver Celebrando a existência Celebrando a vida Celebrando a diversidade Eu celebro Porto Alegre E celebro a todos e todas nós Que seguimos lutando Pra que a nossa cidade Volte um dia A ser o espaço Que mostra ao mundo Que um outro mundo É possível Feliz aniversário Porto Alegre Nós seguimos Juntas Na luta Por dias melhores Que certamente virão Amém pute um dia